A divisão de smartphones da LG não vem obtendo bons lucros, mas a empresa segue firme e forte lançando celulares em muitos mercados. No Brasil, a fabricante coreana já colocou vários intermediários nas lojas neste ano de 2020 e o LG K62 Plus é um deles. Ele chega com tudo aquilo que já estamos acostumados. Tela grande, muita bateria e múltiplas câmeras com números elevados. A marca acertou em cheio no visual e logo me fez pensar que o objetivo aqui é concorrer fortemente com os modelos intermediários da conterrânea Samsung. Ok, o time de design deu uma animada, mas e a equipe de desempenho e atuação? Será que vale migrar para o LG K62 Plus? Eu sou o Darlan Helder e conto tudo neste review logo após o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são opinativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso, sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou ao Tecnoblog para produzir esse conteúdo. Nossos reviews não são revisados nem aprovados por agentes externos. O K62 Plus foi fornecido pela LG por empréstimo. O produto será devolvido à empresa após os testes. É isso, bora para o review. O K62 Plus é uma versão melhorada do K62 convencional. Eles são idênticos no visual, mas o irmão mais potente ganhou uma moldura brilhante que lembra metal, no estilo do LG Velvet, enquanto as laterais do K62 comum acompanham a cor principal do dispositivo. É bom lembrar, no entanto, que este aparelho é todo em plástico, nada de metal ou vidro. A LG não quis economizar no design e isso é muito bom. O módulo das câmeras está bem posicionado e traz um acabamento prateado. E a traseira fosca, que não acumula digitais, está disponível em dois tons, branco e azul bebê. Uma capinha transparente acompanha o produto e me chamou a atenção a firmeza do acessório, que ainda protege bem as laterais do telefone. E claro, a resistência militar está presente, porém isso não significa que o celular é super forte e inquebrável. Mas é um bom reforço na segurança. Uma mudança bem-vinda é o leitor de impressões digitais, que agora fica na lateral esquerda do smartphone e não na traseira, como no K61. Se você tem dois números, a gaveta dele aceita dois chips e um cartão de memória de até 2 terabytes. Já a entrada padrão para fones de ouvido foi mantida e está ao lado da entrada USB-C, na parte inferior do dispositivo. Aparelhos mais em conta ou com o mesmo preço do K62 Plus contam com um painel melhor. É o caso do Galaxy A31 e do Galaxy M21s, equipados com Super AMOLED. O que eu quero dizer é que, pelo menos nesta versão mais potente, a LG poderia entregar uma tela mais avançada para concorrer melhor com esses aparelhos da Samsung, além de ser um grande diferencial em relação ao K62 e ao K52. No entanto, temos aqui uma tela LCD de 6,6 polegadas, resolução HD Plus, 1600x720 pixels, proporção de 20x9 com um furo para a câmera de selfie de 28 megapixels. Em suma, o display é meio escuro, com baixa saturação, mas você pode ter uma visualização mais favorável ao aumentar um pouco o brilho. Eu passei algumas horas consumindo vídeos no K62 Plus e a tela grande proporciona uma boa experiência e o mesmo acontece com jogos. É claro que as bordas estão por aqui, mas acredito que elas não prejudicam tanto a usabilidade por serem finas e o queixo não é tão proeminente. Eu achei o alto-falante baixo, por isso recomendo usar o fone de ouvido e também é legal ativar o modo som 3D LG, que como o próprio nome sugere, cria uma sensação de estar imerso no filme ou na série, além de ser interessante durante a jogatina. Ele roda Android 10. Para quem já conhece os celulares recentes da LG, nem vai estranhar a interface do K62 Plus, que é bem organizada e eu consigo encontrar tudo o que preciso com facilidade. A minha observação outra vez vai para a barra de acesso rápido, que poderia ser totalmente escura para facilitar a visualização. O aparelho já vem com muitos aplicativos pré-instalados, inclusive alguns da LG estão aqui e podem ser úteis para aqueles consumidores envolvidos no ecossistema da marca, com televisores, geladeiras e outros produtos. Caso queira, é possível desinstalar todos eles. Na lateral esquerda do dispositivo está o clássico botão do Google Assistente, que facilita o acesso rápido ao assistente virtual da gigante das buscas. Só é uma pena não conseguir configurá-lo para outras funções. Quem sabe na próxima, né? Por padrão, ele não vem com a gaveta de aplicativos. Ainda assim, consegui ativar a exibição dela através do menu Ajustes de tela inicial, quando você pressiona a tela por alguns segundos. Ali ainda podem ser configurados os widgets e papel de parede. O LG K62 Plus é um celular legal para consumidores básicos, que são um pouco mais exigentes no quesito câmera. A LG introduziu aqui quatro lentes. A principal, chamada de câmera inteligente, tem 48 megapixels. A grande-angular tem 5 megapixels, a macro e o sensor de profundidade tem 2 megapixels. Elas estão acompanhadas de um flash duplo, outro diferencial neste modelo. Eu passei um fim de semana avaliando essas câmeras e gostei bastante dos resultados obtidos, com exceção da macro. A principal tem uma definição muito boa, com cores vivas puxando para o natural, o que é ótimo. Ela também usa inteligência artificial para ajudar o usuário a ter fotografias melhores. Para isso, basta mudar a configuração para iCan no aplicativo de câmera. A ultrawide produz fotos legais, mas a definição é ligeiramente prejudicada com os ruídos sobressaindo em toda a imagem. A granulação fica ainda mais evidente em tons escuros. O sensor de profundidade trabalha com a câmera principal e tem um desfoque que considera um pouco exagerado, evidenciando o artificial. Por fim, não dá para esperar uma qualidade incrível com a macro de 2 megapixels do K62 Plus. As cores são fracas e a nitidez sai muito prejudicada. Ele conta com a tecnologia Quad Cell para ajudar em fotografias noturnas, que aumenta o brilho, prioriza os destaques e controla os ruídos. Eu gostei da solução e, na prática, a qualidade das imagens é satisfatória, mas observe como as luzes ficam estouradas em vários pontos da fotografia. Já a câmera de selfie de 28 megapixels faz um bom trabalho. A saturação é controlada, o nível de detalhamento é satisfatório, porém novamente sentir que o pós-processamento não atua bem com o desfoque e apresenta erros consideráveis. Mudando de assunto, não houve aperfeiçoamento no hardware. O LG K62 Plus, que é considerado o mais poderoso, deveria chegar ao mercado com outro processador, como o Snapdragon 662, o 665 ou um chip mais avançado da MediaTek. O intermediário opera com o Helio P35 de 8 núcleos, rodando até 2,3 GHz, aliado a 4 GB de RAM e GPU PowerVR GE8320. O armazenamento interno disponível é de 128 GB. Acho que você não vai ficar surpreso com a atuação dele, certo? O K62 Plus é, de fato, um celular para tarefas básicas, pois qualquer outra atividade mais intensa pode fazer o dispositivo perder fôlego fácil. Fiz alguns testes e ele roda bem Facebook, Instagram e YouTube, mas algumas travadinhas podem surgir. Nada que comprometa a usabilidade no geral. Você poderá notar uma dificuldade na alternância entre os aplicativos. Fechamento Inesperado só ocorreu uma vez na Play Store enquanto eu instalava Asphalt 9. E por falar nesse título, esse jogo até que roda sem muitas dores de cabeça desde que as configurações gráficas estejam no padrão. Por outro lado, os games mais simples trabalham muito bem no K62 Plus. Não tem como dizer que a LG falhou na escolha do processador. E muito provavelmente o smartphone pode piorar no futuro. Ao menos você encontrará outros aparelhos intermediários que conseguem entregar um desempenho muito melhor, cobrando menos. A bateria de 4.000 mAh é um ponto forte e isso também significa que o K62 Plus não deve deixar você na mão. É possível ter carga para até dois dias, mas tudo vai depender do seu uso, com brilho de tela, consumo de jogos e outras mídias. Em um dia, consumi duas horas de Netflix, uma hora de YouTube e 20 minutos de redes sociais e finalizei com 10 minutos de Asphalt 9. Comecei com 100% e encerrei o uso com 61%. Nada mal, não é? Na caixa, a LG envia uma fonte de 10 watts que faz a bateria sair do zero e chegar ao 100% em 2 horas e 10 minutos, um tempo ok. Mas e aí, será que vale a pena? Eu já te conto, mas antes eu quero falar do Tecnocache 170, que aborda a enxurrada de serviços de streaming disponíveis. Como assinar tudo, não é? Assina e usa o Tecnocache no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida para não perder nenhum programa. Links aqui na descrição. O preço nada convidativo, o desempenho inferior e a tela não OLED me impedem de indicar o K62 Plus. Ainda mais quando paramos para analisar a concorrência, que entrega tudo isso por um valor aceitável. Portanto, esse aparelho é mais indicado para consumidores fiéis da LG e que encontraram o K62 Plus em uma boa promoção. É bom ressaltar ainda que este é um modelo que tende a desvalorizar rapidamente, assim como acontece com outros produtos da marca. Tanto é que ele já aparece no varejo online por cerca de R$ 1.400, isto é, quase o mesmo preço do K61, que eu também poderia indicar aqui no lugar do K62 Plus, já que ambos compartilham muitos recursos, bem como o desempenho. No entanto, este aparelho se sobressai por trazer Android 10, enquanto o K61 estacionou no Android 9 Pie. Opções melhores por menos de R$ 2.000 não faltam. O Nokia 5.3, por exemplo, oferece uma atuação superior e conta com um painel melhor. O mesmo vale para o Samsung Galaxy A31, Galaxy A51 e o Motorola One Fusion, três ótimos intermediários superiores que deixam o K62 Plus para trás. Essa foi a análise do novo intermediário da LG. Agora eu quero saber a sua opinião. Compartilhe com a gente lá na comunidade do Tecnoblog em comunidade.tecnoblog.net. E, claro, não esqueça de dar aquele joinha aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação. Aproveita para se inscrever no canal no YouTube, porque tem vídeo novo por aqui toda semana. Eu sou o Darlan Helder e a gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho